Jornal de Piracicaba, sou a Dani Fernanda. Estamos aqui na rua Paulo Ribeiro da Silva, no Jardim Tatuapé, onde um homem foi encontrado morto. Através de denúncia dos vizinhos que falaram do mau cheiro, a equipe da guarda municipal foi acionada e eles chegaram no local e justificaram o óbito. Aguardando, nesse exato momento, a perícia no local.